Yo, what's up guys? Teacher Paul here e bem-vindo a mais um dia da Semana do Inglês. Tá quase acabando, pessoal. Então se inscreva pra não perder nenhum vídeo. E se você perdeu algum, é só você voltar no perfil e ver todos, ok? Tá tudo no meu perfil. Hoje as três palavras vão ter o som de A. Repeat? A. Primeira palavra é laugh. 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 Que quer dizer dar risadas. Laugh. A segunda palavra é staff. 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 Que quer dizer a equipe. A equipe que trabalha por uma empresa. Staff. E a última palavra é half. 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 Half quer dizer metade. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, já curte, comente e mande pra um amigo, ok? Amanhã vai ter mais três, então não perca. Não perca que a gente tá aqui pra ajudar vocês, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. I'll see you. Bye-bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho